E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal e desta vez aqui para trazer mais um vídeo de Happy Wheels pra vocês pessoal Happy Wheels é esse jogo belíssimo e sensacional, deixa eu procurar um mapa legal aqui Crazy Bitches, Bitches de praia, não Bitches de... Ok, eu vou escolher logo essa mulherzinha aqui que eu sempre gostei de brincar com essa mulherzinha Caraca, já comecei, estou... Ó, deu certo rapaz, deu certo, minha filha fica pra depois Beleza, tamo tranquilo ainda, pera aí que eu tô... Nossa, desviei da bola, radical Tem um computador aqui, isso é um microondas, é um computador, difícil de conseguir entender Dá pra conseguir pedalar ainda, cara, eu consigo pedalar, aí, tá tranquilo Eu só preciso pegar um pouco de impulso Caraca, eu sou a barata tota, rapaz, olha isso, velho, que isso, eu tô bugado, eu tô bugado, caraca, mano Sai da minha frente Você viu? Minha estratégia pra conseguir subir degrau Caraca, essa melancia tá me atrapalhando, velho, olha isso, eu tô fazendo tipo uma Beyblade com a melancia, tá ligado? Caraca, agora sim, vamos lá, vamos lá com a minha filha, eu preciso dela pra conseguir vencer os desafios Só que tem muita melancia no mapa, tá ligado? Tá me atrapalhando esse tanto de melancia E agora, conseguimos, conseguimos, vamos devagar Holy shit, ganhei, ganhei, rapaziada, agora morri Falou que é impossível, tá? Vamos ver se é impossível Boss creator, tá achando que ele é quem vai falar que é impossível, rapaz, impossível Impossível por quê, meu filho? Olha lá, já ganhei, rapaz, ó Falei, ganhei, ganhei não Se liga, se liga, como que é lá? Olha isso, olha lá Tranquilamente, tranquilo Aqui a gente tem que desviar dessa bola, tá ligado? Aí você vai, pega isso aqui, desvia da outra Aí depois disso, você vai apertar todas as teclas de uma vez assim E acaba conseguindo vivê-la Ah, por que que eu não vivi? Mano, esse arpão é o filho da mão Eu tenho que ir pro lado diferente do arpão O problema é que o arpão segue nós, não é? Não tô conseguindo, calma, eu vou vir por esse lado aqui Ah, o arpão segue a gente É, esse mapa é impossível, esse cara que fez é simplesmente o infeliz Larry Fun, ok, velho, velho, bonito Beleza, vamos dirigindo aqui, tamo de boa, né? Caminhando, capinando e temos um pouco de mortos aqui, ó Tudo bem, tá tranquilo, não tá dando lag nenhum Mapa totalmente normal Tamo fazendo um pouco de carne moída aqui Sabe essa carne moída que você come aí, junto com esse macarrão que a sua mãe faz? Pode ter muito disso aí, cara, olha aí, olha que coisa Tô brincando, gente, daqui a pouco o pessoal vai virar vegetariano aí pro meu cu É, quebrou Como que quebrou minha maquininha? Não, esse mapa aqui é muito psicopata pra mim Random Pogo Jump Beleza, a gente tem que pular um pouquinho? Então vamos pular de boa, tamo pulando aqui igual o Sassi Pererê Tem aqui um cara que parece muito comigo, tá ligado? Só que... Uou! Caraca, moleque! Caraca, velho! Que bosta Nossa! Olha, se liga no meu impulso, dá ainda o Santos, rapaz Olha, se liga nisso Eu vou indo na passinha da minhoca mesmo, que é mais fácil, tá ligado? E agora? Quero subir nesse canhão, o que eu tenho que fazer? Calma que eu vou pular Vou pular Meu cara não tá malhando a perna, tá ligado? Ele não tá conseguindo pular direito Calma que vai dar Vai dar tudo certo, pessoal Ai, não deu Agora foi Foi! Foi o caramba Agora foi, rapaz Entrei no canhão Entrei no canhão E agora? Caraca, caraca, o canhão tá me tirando Vai me ver Ih! Ih! Deu certo Que porcaria Eu vou no passinho da mandioca mesmo Só assim, vai O que é isso? Tem que pular por cima Nossa! Consegui me matar Hope Swing Vamos ver Tem que ficar balançando na corredinha Wait the screen Temos que esperar a tela Esse é o primeiro mapa desse cara Beleza, a gente já esperou Ah, vou esperar mais nada não Você tá de palhaçada comigo Consegui! Vambora! Ai! Tá tudo certo Tá tudo certo, cara Vamos só agarrar aqui Me dá essa bola Não! Calma, consegui Vamos pegar aqui Pegar a bola Agarra a bola Consegui agarrar a bola Agarrar outra bola Ai! Agora agarrar outra Filha da mãe Tô tranquilo Tô tranquilo Caraca, olha o que que eu fiz, velho Sou um retardado Deu certo Ah, deu caramba Desisto desse mapa Desisto Sobreviva a X Blá, blá, blá Vamos ver como é que é isso aqui Beleza, isso é mais divertido, né? Não tem que ficar agarrando nas coisas Beleza, entendi o mapa Tem que pegar um impulso Mais ou menos isso Boa, deu certo, parece Caraca Ó, deu certo, rapaz Tamo no lugar aqui Não acho que não era o certo aqui não Mas caraca, caraca Não, não, não Conseguimos, boa Vai furar o pneu da bicicleta Caramba, furou Não tem problema Não tem portar Não, 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 não Esse lugar Ganhamos Ah, moleque Agora sim, moleque Ganhamos Enfim, pessoal Mais um vídeo de happy news pra vocês Espero que vocês tenham gostado Caso você tenha gostado Você já sabe É só você deixar seu joinha aqui E se inscrever no canal Se você ainda não está inscrito Pra não perder os próximos vídeos, beleza? Então é isso aí, pessoal Conto muito com o apoio de vocês E valeu Foi